Fala rapaziada, galera, é o seguinte, hoje eu vou entrar em sala ranqueada, tipo parte da ranqueada normalzinho insano E rapaziada, eu vou mudar meu nick pra Nobru, vou botar Fluxos Nobru, não Fluxos não, Fluxo Nobru E galera, a gente vai fingir ser o Nobruzeira Peló Então rapaziada, já desce aí, deixa o likezão insano, se inscreve, vamos fazer o desafio hein, dos 15 segundos Se você conseguir deixar o like, se inscrever e compartilhar pra 15 amigos em 15 segundos, você vai tá ganhando o código, doidão Então faz isso e é nóis rapaziada, e também tem que assistir o vídeo até o final hein, doidão, é nóis Então rapaziada, só bora, mano, eu tô sem diamante, cês tá vendo, tô sem diamante Mano, tô sem trocar nick né, então tipo assim, a gente vai ter que botar 1600 diamante Que é pra botar o nosso nome de Nobru e pra botar o nosso nome de Izubi de volta, fechou tropa Então só bora lá, vocês vão recarregar junto comigo aqui, então só bora, doidão Então rapaziada, a gente já tá no site aqui da Smile One, onde eu faço recarga Se você também quiser fazer recarga, mano, é muito simples Só bora lá, clica em Izubi, botar meu ID aqui, deixa eu pegar meu ID, doidão, deixa eu pegar meu ID, doidão Aqui ó, peguei meu ID Rapaziada, só bora, eu vou botar aqui esse de 50 aqui Já vou ver aqui, carteira do mercado pago ou não, filho? Porque não é Aí ó, Pix, Pix, rapaziada, então só bora Compre agora, vamos mandar no Pix, insanamente insano Só bora recarregar, quando entrar na conta eu volto, valeu Rapaziadinha, já tô mandando aqui, mandei o Pix pra eles lá Só não sei se vai demorar muito, tá ligado? Porque tipo assim, eu nunca testei nessa forma de Pix Nunca tentei recarrega diamantes nessa forma de Pix E esse modo aí, tropa, só tem na Smile 1, então se você não recarrega por lá, recarregue é nóis Moleque, caiu na hora, rapaziada, demorou uns 25 segundos, 20 segundos por aí Ganhamos nosso diamante e também veio com bônus, rapaziada Então mano, coisa boa, coisa boa, coisa chique Então rapaziada, como eles enviaram, como eles enviaram os diamantes Meu diamante tá aqui, recarrega acumulativa Recarrega 1500 diamantes, eu ganho ticket de diamante E como vocês sabem que eu quero muito, tipo pra caramba, Kubo Magic Então a gente já vai tirar aqui com vocês coisa leves dos leves dos leves Coisa rápida E depois nós vamos botar um nick de neopropeló E tá ligado, né minha tropa? Só vamos rapidão Não veio Não veio também Nossa, que sofrimento, cara Que sofrimento Então só bora, rapaziada Deixa eu ver, ó Vou botar assim, ó Deixa eu ver qual é a tag do fluxo Eu não sei se eu boto fluxo no Bru Ou se eu boto fx Fx, rapaz Vamos botar fx no Bru E eu já boto que a gente vai com o nick dele Rapaziadinha, como vocês viram Já botei o diamante Já troquei o nick Meu nick tá fx no Bru Tá topzera E mano, a galera vai que... Ah, a galera não vai que... A galera vai acreditar Porque, mano Eu tenho o banho angelical E o nobru também tem Então, rapaziada Vai ser muito de boa Tá ligado? E agora que eu tenho verificado Vai ser mais fácil De eles descobrirem Que eu tenho o banho angelical Então eles vão achar Mano, é o nobru mesmo Tá ligado? Alguma coisa do tipo Então só bora, rapaziada Vamos lá E é nóis, hein, doidão É nóis Se não for nóis, não é ninguém Tropa Eu acho que eu quero que o cara não me corte Minha rapaziada Ali, ó Ali, ó Mano, o ruim, rapaziada Foi que meu nome é tipo assim Ah, moleque Mano, ó O ruim aqui no final Eu tive que botar x, filho Tropa No final desse pai Eu vou dar de armas pra eles É o verificado lá, né? É o verificado É eu, é eu É eu, moleque Nobró peló Sou eu Sou eu Nobró peló Sou eu Nobró peló Sou eu Nobró peló Nobró peló Do Paraguai Tá ligado? O tropa Pior que eu não vou poder falar com eles Tá ligado? Senão os cara vai descobrir Que sou eu Rapaziada Eu acho que é fake, pô Que fake, pô Aí você tá tirando É eu Nobró peló É, tá estranho, né? É, tá estranho Tá estranho Não, tá estranho Mas sou eu Nobró peló Ó Ó Ó Desculpa Será que ele tá em live? Tô em live Deixa eu ver Alguma coisa aqui Tropa Ó Pra cima É, pra cima mesmo Pra cima mesmo É a rapaziada É a rapaziada É a rapaziada do grau É a rapaziada do grau Bora, rapaziadinha Aí, ó Todos os fãs do Nobró peló Minha tropinha Todos os fãs do Nobroseira Também sou um deles, né? E é isso Só bora Ó Mano Peraí Eu vou tentar puxar a conversa com ele Colé no Bruby, velho Putz, rapaziada Ó Ó Mano Esse é o outro Eu não sei se veio Rapaziada Pro jogo já Mas eu acho que não veio não, hein? Não dá Dá onde se tirou a tua Ah, mano Aí cê tá trolando É eu, é eu É eu É eu Não sou eu, cara Tô com o verificado Você não tá vendo? Que tu quer? Eu vou tomar aí Acho que é 40 Aí, valeu, bichinho Valeu O número de cara Desse cara É muito dano Mano Rapaziada Peraí Olha o que eu vou fazer Nossa O que eu vou fazer Peraí, peraí Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Tropa Ó O famoso 3K Pra tropa Acho que é esse daqui Tem Eu acho que vai ter que ser o primeiro Primeiro tá franjado Mas vai ter que ser, rapaziada Aqui Vou ligar o micrófono pra ele Ave Maria, doido Ó o famoso 3K Pra tropa Ai, ó Nombra Belão É algum famoso Só vou tentar trolar Certeza Não, acho que não é ele não Eu acho que não Rapaziada O moleque tá achando O moleque tá achando Que é o Nobro Apelou Nobro Apelou Se você estiver vendo Esse vídeo Comenta aí Dá um salve pra esses moleques E dá um salve pra mim também Que eu também quero Sou fanzassa, hein Rapaziada Deixa eu habilitar o áudio Ah, e lembrando Rapaziada Eu não tô fazendo esse vídeo Pra manchar a imagem de ninguém Tá? Eu só tô fazendo esse vídeo Pra gente brincar aqui A rapaziada E no final Se o moleque quiser diamante Eu dou diamante por moleque A gente faz uma brincadeira massa Fechou? Então deixa eu falar Que isso é insano E só bora Olha o famoso 3K Para a tropa Olha Dobra Belão Não é não, pô Tô botando gravação aí Como assim não é não, pô? Dropa O moleque não se deu conta Que agora foi o nobro O apelão que falou Tá ligado? O moleque não se deu conta Deixa eu ligar Alguém tem giro Só o banheiro Tô sem giro Então tipo assim Eu acho que se o moleque ver Quando morrer O moleque vai ver Que tipo não é o nobro Então tipo assim O moleque sabe que não é Mas também acha que é Tá ligado? Tipo tá nesse termo aí Entre os dois Rapaziada Então vamos deixar o moleque Achando por enquanto Tá ligado? O moleque acha que é o nobro Apelando A minha tropinha É isso daí Que doidão Ó O cara na poção N E só um só Dois capa Já vou rushar Tô nem vendo Já foi Porra Rapaziada Eu acabei morrendo Mas derrubei um Tá ligado? O moleque vai fugir Deixa eu ver esse cara Mano Sabe E aí rapaziada E aí meu bem velho E aí Eu que sou o nobro Apelando Ah boto fé Repita o botão Esse beijo Calma aí Ai tá ligado né Tá ligado que o pai Influenciador né Oh Mas Tem nenhum problema Com vocês não né Ter botado Nakedino O Bruno não né É tranquilo né Não Tranquilão mano Depois vamos montar O squad pra jogar Pô Tá ligado? De boa Eu mando Eu mando Uma dordema pra vocês Um presente Sei lá O que vocês querem Mas valeu rapaziada Tamo junto É nóis Rapaziada Os caras Ficou de boa Tá ligado E falando de novo Esse vídeo Não foi nada Não foi nada Pra manchar Imagina o Nobru Eu sou muito fã Do Nobru Rapaziada Gosto muito Dos conteúdos dele Sempre assisto A live deles As live dele No caso né O S no final Não tem Mas rapaziada Tamo junto Fica com Deus Mano Foi muito engraçado Esse vídeo Foi só pra gente Dar uma brincada E uma descontraída É nóis rapaziada Fica com Deus Não esquece do likezão Que ajuda muito A espalhar esse vídeo Compartilha com os amigos Também Pra eles ver Essa pegadinha aí Que mano Ficou muito top Tamo junto rapaziada Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau